Oi galera do canal S.E.R. Roda do Deserto Estamos aqui galera Gravando o restante do vídeo Segunda parte Mostrando para vocês o Rio do Pichu E aí galera Se inscreva no canal Dê o seu like Compartilhe nossos vídeos Tá bom galera Ali tem pescas A gente pode pescar o peixe, pesar Pagar, tá bom Bora aqui Vamos entrar daqui E aí galera Fica diante De muita natureza Tá bom galera Isso aí galera Muito bonita aqui a natureza E está aqui o Rio do Pichu Balneário Muito bom Para você trazer a sua família Para você Desfrutar dessa natureza maravilhosa O Balneário Do Pichu Tá bom galera É isso aí Olha o Rio muito bonito Tá bom Grande, bonito Tem dois rios Tem o terceiro rio Para ali Certo E está aqui E está minha princesa Minha princesa Minha esposa Hoje que veio passear Comigo aqui No Balneário do Pichu Só nós dois hoje Nessa natureza Muito mesmo bonito É verdade galera É isso aí amigo Compartilhe nossos vídeos Dê seu like Que nos ajude Nos ajude aí no crescimento Desse canal Tá bom galera Olha aqui Aqui temos alguns peixes Muito grande Aqui Criador de peixes Aqui desse lado Certo Tá bom É isso aí galera Ajude nós aí no crescimento Desse canal Dê seu like Compartilhe nossos vídeos E venha desfrutar Dessa natureza Muito bonito Que é o Balneário do Pichu Certo Muito bom aqui O Balneário do Pichu Para você E a sua família Desfrutar Do melhor Da natureza Olha só A água bem clara A água bem limpinha Coisa maravilhosa Coisa de Deus Tá bom Perto de natureza Olha ali Barraca bem feitinha Muito bonito mesmo galera Tá bom Bora aqui dar uma olhada Aqui nos peixes Um aqui ó Que tem outro lago É muito grande aqui E a entrada galera Muito barato Somente 3 reais A entrada Olha só De peixe galera Dá para vocês verem Olha só De peixe galera A quantidade De peixe Olha esse gigante Tirarucu aqui Olha Certo galera Muito bom Muito tampa aqui Olha só Muito bonito mesmo O Balneário do Pichu E a natureza Perto de você Tá bom galera É isso aí amigo Compartilhe nosso vídeo Dê seu like Olha aqui Olha aqui a rede aqui De vôlei Uma quadra muito boa Para Deus não há nada impossível Que Deus te abençoe E nesta manhã E nesta manhã Maravilhosa Vamos ficar Vendo aí Esses lindos peixes Olha só Galera É peixe grande Amigo Olha só Meu Deus Coisas maravilhosas É estar perto É estar perto Da criação De Deus Da natureza Que Deus abençoe Todos vocês galera Do canal Isso aqui é só Para você Que é do canal SR Rosa do deserto Que Deus te abençoe Tchau tchau Em nome de Jesus Tchau